E aí, vem, 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 vem Ei, para de cima, para de se machucar Tá cagando cabeça Ei, acho que eu te amo Tá com saudade, saudade dos meus beijos Ei, sincero, amor, tá ficando bem Deixa lá ver se isso lheito Ei, volta aqui pro seu leio Ei, sincero, amor, tá ficando bem Deixa lá ver se isso lheito Volta aqui pro seu leio E aí, filha da madrugueira E aí, vem, 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 vem E aí, vem, 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 vem